E de baixa esse caralho! 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 Porra! Porra! Peen em baixa esse caralho! Seja forte, peen em baixa esse caralho! Peen em baixa esse caralho! Seja forte, peen em baixa esse caralho! Seja forte, peen em baixa esse caralho! T vá em baixa esse caralho! Então você sente oahu! Quando a se para a face esse caralho! Pensa esse caralho! Pensa esse caralho! A CIDADE NO BRASIL 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 Unde o que você sente? E aí